Já é verão na Disantini. Na Disantini você compra toda a linha de calçados feminino, masculino e infantil e só paga em 97. É isso mesmo. Compre agora e pague só no ano que vem. E mais, na Disantini você encontra vários modelos de bolsas, tênis de todas as marcas, nacionais e importados e paga em até 5 vezes sem juros. Atenção, em até 5 vezes sem juros. Não perca mais essa oportunidade. Disantini, em todos os shoppings e filiais.